Em Chico, we trust Abriu o farol Essa parada no farol eu aprendi com o Durval Careca A partir de agora, a partir de nesse vídeo de hoje Todas as paradas no farol vão ser em Chico e trust Aprendi com o Durval Você chega Viu? Viu como para? Se você estiver com a roda alinhada e reta Ela não vai te jogar para o lado Espero que seja verdade isso Que eu acredito, viu? Hoje está transo aqui, hein, tio? Porque em Chico, we trust Tem que ficar fazendo esse mantra Quando você está fazendo merda no trans Faz esse mantra Que aí você vai ser protegido Porque em Chico Opa Opa ам Whio Viu como para? Viu como para? Viu como? 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 Viu? 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 Viu como? Viu? Viu como? 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 Viu? 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 a bis, com risco mas tudo bem faz parte é isso a gente vive o dia a dia ultrapassando a bis com riscos mas bis é foda bis é 110 100 né, que é 150 que anda pra caralho nessa porra meteu no corredor e passou a bis só no risco nós te colocou coragem, mas agora é sério, não façam isso tá ligado, porque fazer isso só gera você ser uma pessoa idiota, tá ligado uma pessoa imbecil uma pessoa que quer foder a vida dos outros tá ligado, se for só a sua você que se foda, você que morra mas esse vídeo pra mostrar pra vocês que o camarada faz o que ele quiser tá ligado, se ele quiser ser um idiota ele vai ser se ele quiser ser um cara legal ele vai ser entendeu, só depende do camarada foi pra isso foi esse o objetivo desse vídeo beleza quem me conhece sabe que eu não piloto assim e não é meu objetivo, meu intuito e sou um motoqueiro de anos caralho não vou arriscar minha vida a vida de outras pessoas por causa de babaquista mas tá aí uma coisa que eu vou falar pra vocês isso que eu fiz e se morrer uma 4 caneco dá viu pra caralho um abraço e um beijo fiquem com Deus fui